Carbonara é uma das receitas mais clássicas da cozinha italiana. E o que você não sabe é que é muito fácil de fazer. No programa de hoje você vai aprender como fazer essa massa deliciosa. Antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar e também dar aquele like. Roda a vinheta! E pra essa receita, quem vai me ajudar é a influenciadora digital e também a empreendedora Monique Sanches. Vem pra cá! Ai, que delícia estar aqui! Vamos cozinhar juntas até que enfim, né? Até que enfim! Gente, que honra! Estar aqui nessa cozinha! Demais! E assim, quando nós falamos, o que a gente vai fazer? Porque a receita é única. Sim! E eu acho que o Carbonara é uma receita muito fácil, só que tem várias técnicas. E aí é legal quando junta duas pessoas que gostam de cozinhar e sabem de gastronomia. E o pessoal acha que é muito difícil essa receita, né? Mas é muito fácil. E quando eu falo, ah, vou fazer um Carbonara, o pessoal fala, uau, vai ser aquele prato. E assim, é muito fácil de fazer. Então é legal ensinar as dicas também. Tem, e assim, por mais que ele... É uma receita que leva bacon e ovo. Aliás, leva pancetta, que eles falam lá na Itália, né? Sim! Mas aqui, no Brasil... A gente gosta de improvisar. Exato! E eu acho que trazer essas substituições, né? Por exemplo, o queijo pecorino, que é o que é tradicionalíssimo na Itália, é um queijo de ovelha, né? De Roma. Mas aqui, no Brasil, é mais fácil encontrar o parmesão. Não mussarela. Não dá pra colocar mussarela. Mas o parmesão super substitui. Isso que é legal da cozinha. Você fazer as substituições, mas que ao mesmo tempo tem um resultado final legal. Sim. O pessoal acha que às vezes é muito caro uma receita pra encontrar esse queijo. E dá pra gente substituir, fazer uma receita gostosa também. Todo mundo em casa vai gostar. Exatamente. Então, bora pra receita, amor. Então, pra essa receita, nós vamos precisar de... 160 gramas de massa, 100 gramas de bacon, 2 ovos, 2 gemas, 80 gramas de parmesão ralado ou pecorino, sal, pimenta do reino e pronto. E só. E bora. E bora. É muito fácil, né? E o macarrão é legal falar, né, Rê? Que dá pra gente usar, assim, diversos macarrões. Tipo, integral ou sem glúten. Exato. Então, o pessoal que tá de dieta aí também pode comer. E não precisa ser espaguete. Pode ser o clássico, assim, né? Sim. Espaguete é a carbonara. Mas pode ser rigatone, penne, o que você preferir, tá, gente? Já vou pegar a frigideira, tá? Aqui já coloquei água pra ferver. E assim, qual que é o maior segredo da massa ou segredos? E a maior dica, né? E a maior dica. Gente, não usar o óleo, pelo amor de Deus, né? Não existe isso. Óleo, azeite, nada de gordura na água. Tem que ser água e sal. E assim, a água tem que ser salgada como o mar. Também não salga demais, não. Porque senão, na hora que penetrar na massa, vai ficar muito salgada e você não consegue consertar isso. Mas tem que pôr sal na medida. E uma das dicas, que é muito bacana, pra cada dois litros, dois litros a dois litros e meio, uma colher de sopa rasa de sal é o suficiente. Legal. E o pessoal acha que também o óleo, né? Ele ajuda a não grudar. E é o contrário, né? É. O óleo, ele gruda o macarrão. Então, por isso que fica aquele macarrão, sabe quando você vai escorrer e ele fica pá? Uma pasta. Exato. É por causa do óleo. Então, e também ajuda, se você não coloca o óleo, ele ajuda o molho a penetrar melhor na massa. Carbonara, gente, um dos maiores segredos também é que precisa, a massa precisa ser grano duro. Não pode ser massa fresca, tá? E tem os segredos da massa, aqui eu vou usar o espaguete, mas quando você vai medir por pessoa, é cerca de 80 gramas por pessoa, tá? Na massa seca, fresca, já é uma quantidade um pouco maior. Aqui a gente tem as listrinhas, né? Os risquinhos da mão. Então, é no segundo risquinho, tá vendo? Tem o primeiro, o primeiro e o segundo. É no segundo risquinho. Essas dicas ajudam muito. Muito. A não errar, a não fazer muito massa. Massa, risoto, é legal pra gente dar contagem. Risoto é sempre uma xícara de chá pra cada duas pessoas. É isso? Isso. É isso. Ou uma de café pra quantidade de pessoas que tiver na casa. Ah lá, essa eu não sabia, hein? Bom, então vou colocar aqui. A água já está muito quente, precisa estar fervendo, borbulhando. É outra dica muito bacana. Segura aqui, por favor. E o pessoal acha, tá bem rei, que tem um tempo certo, né, de colocar a massa. Sempre olhar no rótulo. É. E seguir. Isso é muito importante. O que que acontece? Às vezes tem rótulo que vai estar escrito 10 minutos, então você segue 10 minutos. Esse 9 minutos, 8 minutos. Um dos maiores segredos da massa, do ponto perfeito, al dente, é olhar no rótulo. Bom, agora vou colocar então o sal. E a massa. É uma receita bem fácil e rápida. E rápida. Colocou a massa, pra quem coloca na panela menor, não é pra você cortar o macarrão. Conforme ele vai descendo, você dá uma mexida e pronto. Coloca e deixa. Vou passar então a panela pra cá, gente. Aliás, vou passar pra cá, porque esse fogo é muito baixo. Então, coloca no cronômetro aí e espera o macarrão ficar pronto. Enquanto isso, é tão rápido que você já pode começar fazendo o molho. É bem rápido. É clássico receita de domingo, eu acho. Ou quando você tá muito cansada, quer tomar só um vinhozinho, uma massinha. Surpreender alguém. Exato. Essa receita. E aí, um dos segredos também, não sei se você sabia disso, mas o bacon, a panceta, o que vocês quiserem, assim... Colocar, incrementar. Diferente da carne, que você tem que pré-aquecer a frigideira, deixar ela bem quente. É melhor, assim, deixar ela fria, colocar e deixar o bacon cozinhando, tá? Porque aí não corre o risco de queimar muito rápido. Eu não sabia. Não vou colocar nada de azeite. E nada de azeite também, né? É, porque já tem gordura. Aqui. E agora você vai fazer um favorzinho. Começar a colocar os ovos. São dois ovos e duas gemas. Ai, meu Deus, essas gemas. Você quer que eu separe? A gema? Acho que é melhor, né, gente? Deixar pra... Essa aqui é a dona do programa. Você sabe que pra separar a gema, eu faço assim, é bem rapidinho. É, é uma dica legal pro pessoal também, né? É. Você faz como se fosse uma peneira com as mãos, tá vendo? E aí, se for um pouquinho de clara, não tem importância, tá? Porque aí é só você colocar. Não precisa. Hoje em dia tem no mercado aqueles separadores de ovos, né? Tá bem moderno, a gente. É, mas esse é raiz. Ó, gente. Ah, e outra coisa que eu acho que é legal pra falar pro pessoal, que eles acham que essa receita tá com gosto de... do ovo mesmo, na cru. E não fica, gente. Não. E às vezes eu vejo... Esse é pra cá. Pode quebrar. Tá fresquinho. Mas é melhor sempre quebrar num bolo. Não joguem fora as claras. Dá pra você fazer em neve, fazer um suflê. Ou um omelete de clara, enfim. Ou suspiro, coloca açúcar, coloca na batedeira e faz o suspiro. Bom, vou reservar as claras e pegar um fuê. Bom, agora é só mexer com o fuê mesmo. Pode começar? Isso. Assim, é importante você provar também o molho, porque eu não gosto de pôr muito sal. Porque o bacon já é bem salgado, o parmesão é bem salgado e a água do cozimento já está salgada. Tem que ir por último, né, Rê? Sim. Pra não errar. É uma dica muito importante também. Mônica, me fala uma coisa. Você fez, né, um ano de gastronomia? Sim, comecei. Na verdade, eu tenho um Insta, né, de receitas. Sim. E tá parada um pouquinho, mas... Com as receitas. Com as receitas. Mas aí você migrou um pouco, né, pra moda, porque... Sim. Na verdade, minha mãe, né, sempre trabalhou nesse meio. E na pandemia eu senti essa necessidade de ajudar ela. Porque tudo fechou, né? Na verdade, ela não tinha um espaço físico. E as lojas começaram a me contratar, porque tava tudo fechado. Sim. E eu falei, nossa, eu não tô ajudando a minha própria mãe. É. Aí eu falei, não, mãe, então vamos pegar firme e vamos... Pegar o poder do online, né? É, e eu gravava na pandemia todos os dias receitas. Então eu falei assim, vou ajudar ela em casa também. Enquanto eu gravo receita, a gente vai postando roupas, tudo. E deu super certo. Assim, em dois meses a gente sentiu a necessidade de ir pra um espaço físico. Sim. Eu aluguei um espacinho bem pequenininho, que eu achei que ia ser mais online, ia tirar umas fotos só. Sim. Já tá postando. Mas também, graças a Deus, em três meses a gente já mudou pra um outro espaço. Um espaço maior pra atender, né? Um espaço físico mesmo, que as clientes começaram a gostar do atendimento presencial. Sim. Eu acho que a pandemia mudou tudo, né? É. O pessoal acha que antes gostava mais online e agora o pessoal gosta desse contato. E deu super certo, só que tanto que eu não consigo voltar pras receitas, porque eu fico muito lá. E aí eu falo que a gastronomia, quando você faz, é pra vida, né? É algo que você nunca vai perder. Porque é algo que você precisa fazer. Sim. Precisa estar ali. E o primeiro ano de gastronomia, eu falo, eu fiz, eu terminei. Mas o primeiro ano é essencial, porque você aprende 100% técnica. Sim. O segundo ano é mais receitas, que é cozinha internacional. Mas o primeiro ano, ó, começando... Tá começando aqui. O cheiro já tá bom. Não, o cheiro do bacon, gente... Você sabe que eu tenho uma dica do bacon, assim, que é muito bacana? Que é pra tirar a gordura dele, fritar ele no micro-ondas. Você já viu? Eu já vi no seu Instagram. É muito legal. Então, assim, às vezes eu quero... Carbonara, óbvio, tem que ter isso, né? Mas eu quero só fazer um... Deixar ele bem sequinho pra pôr num caldo. Ou finalizar uma receita. O que você faz? Você pega um prato, coloca três ou quatro camadas de papel toalha, coloca o bacon e leva por três minutos no micro-ondas. Você tira, descarta... Você vai ver que vai pingar, olha, assim. Você tira, descarta, coloca mais uma camada e coloca mais um minuto no micro-ondas. Tá bem trocante também, né? Fica um croque, assim, de... Por isso que a gente também não precisa colocar azeite, porque olha como ele solta gordura. Gordura. O importante é, assim, carbonara é uma receita que não espera. Você precisa fazer e comer. Então, você tem que fazer essa receita pra alguém que você goste, né? Sim. Que você quer a presença dela naquele momento. E eu tô fazendo uma receita pra duas pessoas, tá? Se você for fazer pra cinco, seis pessoas, vai multiplicando aí. Bom, eu vou reservar já o bacon, porque ele tá bem... Douradinho. Douradinho. Já soltou a gordura que eu queria. Já não ponto. E aqui, Mone? Olha, já misturamos. E agora é só colocar o queijo. Pode pôr. Colocou, então, o queijo. É só misturar e agora pimenta do reino moída na hora. Isso dá aquele toque especial. Super. Bom. Agora reserva. E eu acho que a massa aqui tá quase pronta. Uma das dicas também, eu gosto sempre de reservar a água do cozimento, porque ela ajuda a engrossar o molho, tá? Porque o macarrão, gente, a massa, ela solta o amido, né? Então, é isso que vai fazer engrossar. Não é creme de leite, não, tá? É isso pra todos os macarrões, né? É. Todas as massas. E tem gente que coloca creme de leite na... O jeitinho brasileiro coloca o creme de leite na... Achando que é pra engrossar. Ah, é? É, eu nem sabia. Mas o clássico italiano não vai. E eu acho legal também pegar, reservar um pouquinho desse bacon pra finalizar. Que fica outra coisa. Bom, agora, um dos segredos aqui, gente, é colocar a massa direto na panela. Na frigideira bem quente, né? Bem quente. É. Nossa senhora, não vai negócio aqui, Monique? Deus! Aí escorre! Essa parte eu deixei pra ela, tá? Escorrega tudo! É o tempo exato da massa tá fazendo, da gente tá aqui e tá pronto, gente. É um prato de 12 minutos. Dá até pra lavar já cozinha, lavar a louça e já tá pronto. É muito rápido. Vamos colocar tudo porque a equipe fica com fome, tá? Esses meninos passam bem aqui. Passam! Acho que eu vou começar a vir aqui também, ajudar. Dia de gravação. Ó, um pouquinho aqui da água do cozimento. Tem gente que se o bacon gruda na panela, você pode colocar um pouquinho de vinho branco pra fazer aquele processo de deglaçagem. Gente, ó, mexe bastante pra pegar bem o sabor. Já tá um cheiro. E uma das coisas assim, que não pode, de jeito nenhum, na hora que colocar esse creminho aqui de ovos com queijo, desliga a frigideira, tá? Porque é um macarrão com ovo mexido. Confia, gente, que não vai ficar com gosto de ovo cru, né? Não fica, não fica. Não fica porque a massa tá quente, né? E cozinha, né, na frigideira quente, né? Exatamente. Esse ovo. Por mais um pouquinho só. E já vou colocar. Pronto, acabou, né? Tipo, é só colocar e empratar. Isso só vai finalizar agora. Nossa senhora! Nossa senhora! Bom, gente, aqui tá pronto. Desligamos o fogo. E agora é a hora, né? Será que vai? Vai. Vai? Com uma chefe dessa, gente, a gente vai. Vai. Bom, é só colocar agora, hein, gente. E mexer, 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 mexer. Pega uma... Não se esqueça. É nessa parte, né, que o ovo vai cozinhando e... É. E ele não fica cru. Não fica cru. Bom, olha... Eu posso colocar um pouco mais? Podemos! Porque queijo nunca é demais, né? Nunca é demais. Só vou dar uma aquecida só pra derreter o queijo, tá? Pra aquecer um pouco a frigideira. É. Porque ela esfria muito rápido também, viu, gente? Tem isso. Porque é uma receita que é momentânea, assim. O peixe já tem que endosar. Exatamente. Rápido, gostoso, prático, acabou. Deu. Tá cremosinho, agora tá no pôr. Bem cremoso. Agora vamos dar aquele truque de food styling. Gente, é o seguinte. Sabe uma dica muito bacana pra você fazer aquele prato de chefe? Você fala, nossa, uau! É você contrastar sempre o prato com o... Prato! Não, o prato físico com a comida. A comida, exato. Por exemplo, o amarelo vai ficar super legal no prato preto. É o contraste que dá, né? É o contraste, é que nem roupa, né? Sim. E realmente fica super harmônico, fica legal. Outra dica super bacana é você pegar um garfo de churrasco, tá? Pra empratar. Ah, essas dicas são bem legais. Super. E aí você pega uma colher pra apoiar aqui, ó. Aí não quebra também, né? Não quebra. Ó, faz um apoio assim, vai enrolando. E é só colocar no prato. Nossa, gente, isso eu não sabia. Tô aprendendo aqui também. Sério? Que demais! Olha que lindo que fica. Eu adoro pimenta do reino. Então, finaliza com uma pimentinha. Sabe aquele bacon que a gente reservou no início? Pode colocar. E eu gosto também de finalizar com azeite, porque eu acho que azeite dá um brilho no prato, dá sabor, enfim. Um prato italiano merece, né? É. E é isso. Bom, agora é hora da verdade, né? Só a melhor parte. Nos vemos na mesa. A melhor parte. É, agora é a hora. Vamos ver como ficou nossa massa de 10 minutos. É muito rápido. Prático. Um ano, assim, só pra enrolar uma câmera, né? Ficou bom? Me chamei mais vezes, viu, reino? Que delícia. Suquinho de laranja. Durante o dia, um suco de laranja, né? E a noite e o vinho. Moni, muito obrigada por ter vindo. Adorei. Adorei as dicas que eu não sabia também. Me fala uma coisa. Onde a gente te encontra nas redes sociais? Tem um Insta. É Monique Espanhol, gente. Vocês podem subir lá. Tem várias dicas de receita e de moda também. Eu adoro. Bom, e pra essa e outras receitas, é só você me acompanhar no Instagram, arroba RenataFontanete e também no canal do YouTube, RenataFontanete. Se você quer aprender uma receita nova, escreva nos comentários, que é claro que vou preparar um programa super especial pra vocês. Até mais! Tchau, 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 tchau.